Olá, para você que está chegando agora ao Português e Detalhes, eu sou a professora Adriane Leonardo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, é só clicar no botãozinho vermelho abaixo da tela ou aqui no cantinho. Hoje nós falaremos sobre uma tipologia textual muito importante para as questões de compreensão e de interpretação de textos. O texto prescritivo é uma sequência textual que geralmente não aparece naquela divisão clássica das tipologias. Alguns autores colocam esse tipo de texto no mesmo patamar do texto injuntivo, ou seja, consideram o mesmo tipo. Mas para você que vai fazer uma prova que exija essa distinção entre esses dois tipos textuais, é importante prestar atenção em algumas características. Assim como o texto injuntivo, o texto prescritivo também instrui o leitor sobre determinado procedimento. Ele vai exigir que o leitor siga determinadas orientações e ele não vai dar essa liberdade de ação, essa liberdade de escolha. Ele vai apresentar um caráter de coerção. Para isso, esse tipo de texto vai usar verbos no infinitivo, verbos no imperativo ou verbos no presente do indicativo, sempre em determinando o sujeito. São exemplos as leis de trânsito, os manuais, os editais, a própria constituição. Então, quando a prova exige a distinção entre o texto injuntivo e o texto prescritivo, nós temos que pensar o seguinte, os dois vão instruir o leitor, vão orientar o leitor, mas o texto prescritivo não vai dar esse grau de liberdade para que ele realize essa ação. Ou seja, é a obrigatoriedade que vai fazer a distinção entre esses tipos textuais. Se nós fôssemos estabelecer características específicas de cada um, nós observaríamos o seguinte, no texto injuntivo, nós temos o objetivo de instruir, aconselhar, recomendar, sugerir e representam esses tipos textuais gêneros como os manuais de instruções, as receitas. No texto prescritivo, eu vou ter uma exigência, uma imposição, essa obrigatoriedade ao leitor. Então, pode ser que o texto prescritivo também traga essa orientação, mas essa orientação vai vir com o caráter de coerção, com uma obrigatoriedade, ou seja, não há liberdade nessa ação. Eu não posso, por exemplo, diante de uma lei, optar ou não, cumprir aquela determinação. Eu posso até não cumprir, mas eu vou sofrer algumas consequências. Com certeza. Lá no texto injuntivo, uma receita, por exemplo, eu posso alterar a ordem dos ingredientes, eu posso misturar os ingredientes da forma que eu achar melhor. Aqui na descrição deste vídeo, eu vou deixar o link com a aula de texto injuntivo e também com as aulas das outras tipologias textuais. Nós organizamos uma playlist falando sobre todas essas tipologias. Além disso, eu também deixarei um link com o material sobre as principais tipologias e você pode baixar de forma gratuita. Até a próxima aula. Tchau, tchau.